Música Vamos imaginar que a Terra seja um globo e ela tem uma circunferência, segundo os cientistas, de aproximadamente 40 mil quilômetros. Em qualquer parte da circunferência, ela terá o mesmo comprimento, no caso, 40 mil quilômetros. De acordo com a matemática e a trigonometria, para determinarmos a curvatura, a fórmula é distância ao quadrado multiplicado por 8 polegadas. Vamos pegar, por exemplo, a distância de 1 milha. 1 milha ao quadrado seria 1 milha, 1 vezes 1, 1, vezes 8 polegadas, significa que ela cairia 8 polegadas por milha. Mas a progressão é geométrica, por exemplo, 2 milhas à distância. Ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Vezes 8 polegadas, 32. Ou seja, 2 milhas cairia 32 polegadas. A ciência também nos diz que o horizonte está a 3 milhas exatas. Vamos entender. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, vezes 8, 72. No caso, 72 polegadas. Ou 6 pés de curvatura. A altura de um ser humano. 1 metro e 80, aproximadamente. Se estamos parados nesse ponto e temos 1 metro e 80 e avançamos 1, 2, 3 milhas, haveria uma diferença de 6 pés na curvatura. 1 metro e 80 a cada 3 milhas. Resumindo, a cada 3 milhas, uma pessoa de 1 metro e 80 estaria afundada no horizonte. Vejamos este quadro. A 3 milhas, um objeto de 1 metro e 80, ele afundaria no horizonte. Não poderíamos vê-lo. Esta experiência foi feita com um barco e uma bandeira, muito simples, mas a 6 milhas. A 6 milhas, haveria uma curvatura de 24 pés, aproximadamente 8 metros. Mas, com o telescópio e rente à água, ele viu perfeitamente o barco, de 1 metro e 80, a 6 milhas. Onde o mesmo, se a Terra fosse um globo, deveria estar afundado a mais de 8 metros. Agora vamos a um outro exemplo intrigante. Vamos imaginar uma viagem da cidade do Cabo, na África, até a Austrália. A viagem é feita da seguinte forma. Eles sobem até Dubai, e de Dubai, descem até a Austrália. Isso, no mapa do globo. Vejam que não faz sentido, pois a viagem ficaria muito mais longa. Mas, vejamos agora no mapa da Terra Plana. Este que é o mais fiel de todos os mapas. Vejamos a rota, e faremos a mesma viagem. Você sai da África, em linha reta, passa por Dubai, e depois chega a Austrália. Um outro exemplo, uma viagem do Chile a Austrália. Não existem esses voos diretos. Austrália-Chile, ou Chile-Austrália. Mas, as linhas aéreas convencionais, vão do Chile a Los Angeles, e depois de Los Angeles a Austrália. Notem que é uma viagem muito mais longa. Porque ela não é em linha reta. Agora, vejamos no mapa da Terra Plana. Você sai do Chile, e vai direto para a Austrália. Mas, passando por Los Angeles. Perceberam? 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 Legenda Adriana Zanotto